É um Vujonga Noção É um Vujonga Noção E o Sol riches É um Vujonga Noção Inici-se-se a dobrar Uhul do Sal o contar É um Vujonga Noção É um Vujonga Noção É um Vujonga Noção Na cerveja, beijar E nesse sol não se ar Nunca vamos A brincar Eu sou a minha decisão Eu sou a minha emoção Eu sou a minha vida Eu sou a minha emoção É a minha vida Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje Sonho da bateria E palmas, e palmas E palmas, giro, palmas, giro, palmas E as manitas bem, arriba E show, 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 show Felicidades a Leandra De cumpleaños, son E palmas a jugar como sempre E palmas, e palmas E palmas, giro, palmas, giro, palmas E se move, se move, se move, se move E as manras, giro, palmas, flowers E as manuais, diamante, 백ão, e palmas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL